Música Tradição é a nossa dança do ensino médio. Em todos os anos temos uma surpresa nessa quadrilha tão especial. Pandemia passando e agora podemos dançar juntos novamente. Misturando todos os ritmos do sertanejo ao funk. Vem aí, o terceirão e o ensino médio valorizando nossa raial. Agora sim, hein? Vamos lá! Música Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. E rodou, piou! Ao cumprimento ao grande público. Sejam bem-vindos. Ao melhor arraiá dessa cidade. Só tem mulher bonita, meu Deus. Ao cumprimento das dãs. Música Essa menina é um puro, talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina é um puro, talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. No bailão, ela gosta de bailar. No bailão, ela gosta de bailar. Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta. Cuta batida, se nada ela vira. Dançarina. Cuta pra sentar. Cuta pra sentar. Cuta pra sentar. Cuta pra sentar. Eu quero ver você lançar. 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 Caralho. Eu quero ver você lançar. Faduok Lian Fiduok 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 Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor E olha o pulo, e olha o pulo 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 E olha o pulo